Seis mini, dois Splash. Seis mini, dois Splash? Diga mais. Pega Splash aqui, trova aí. Pena aí. Pegou? Aham, acho que tem que passar. Tem ouro pra mim? Tem, eu não. Vou passar um kit. Car perfeito aqui, né? Tem ouro. Nossa, dois lendários. Cinco tiros, cinco tiros eu tô. Hum. Nossa, só era roxo e meio azul, velho. Não tem ouro? Não. Ah, você vai levar dois de roxo? Não vai pegar papel lendário não? É, vou fazer isso, meu irmão. Bem melhor, se é o teus, né, pai? Aqui. Tô levando pra caralho, tá bora. Muito bem, tá muito bem. Vou levar pistolinha, tá? Você não quer 5 bullets? Não precisa não, velho. Vamos blocar essa. O cara lá tá foio adiantando, velho. Tá por cima? Não, tá por cima. Não, tá por cima. Só vou mandar junto. Tem loot aqui. Pô, na fogueira. Aham. Dois, cinco, dois e meio. Tô, dois e meio, cinco, zero. Vamos, sem. Vamos flitar. Cara, vamos tentar achar alguém na dead. Aqui mesmo. Bora. Não tem muita bala não. Dropa a bala. Dropa. Vai levar na R? Aham, não. CMG. Olha a cara aqui na nossa frente. Pra esquerda. Tem atrás, tá vendo? Sim, sim. Ah, né? Não. Vamos arotar, calma, calma, calma. Vai de boa, vai de boa, vai de boa, vai de boa. Vamos? Vai, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. 47. Não dei nada. Vamos tentar fight, tá? Cansa a pedra. Se não der só aqui, você começa a expandir muito a box só aqui, velho. Tá, eu vou passar champanhe. Tá subindo, velho. Passado. Tá, fica de boa, vai só uma cola. Tá aqui comigo, não é box. 25 no outro. Tem 100 no outro. Tá indo atrás de você. Desce daí. Calma. Só você, velho. O outro tá indo atrás de você. Tem boss. Tá indo. Tem 120 no outro. Passando a mini, tá? Embaixo, embaixo. Desceu o flow. Aham. Tem time nele, 100. Saiu. E o outro. Não sei, mas esse aqui tá com um. Calma. Só você, tá? Tá. Passando champanhe, hein? Só você. Talvez o outro tá indo agora. Tô indo. Ah, tem um não. O outro aqui comigo. Só dá. Só você, só você. Matei. Nossa senhora, velho. Tem champanhe novo aqui. Os caras engoliram minha bala, velho. Tem aquela sola dourada lá que dá muito dano. Não, mas eu acho que não vou levar não, velho. Quer gordo? Gordo? Tem kit aqui também. Não, full gordo. Muito bem. Full gordo. Tem quantos kits? Três eu acho. Ai, eu levo. Tô indo. Tô indo naquela box ali, ó. Eu não tenho white, né? Não. Três. Três splash. Que box? É marcada, marcada. Vermelho aqui? Sim, sim. Vou dropar três gordo por isso. O champanhe era full, viado. Tô com 50 aqui. Não, acho que não. Não. Era 70 e poucos, pá. Ah, peguei o gordo, velho. Você tá levando champanhe? Aham, tem sim. Tá quinta, gira. Ó, o cara aqui na minha esquerda. Dá pra dar uma pausa ou você quer fartar? Dá pra fartar. Eu não tenho, tipo... Não peguei nada de refresh, velho. Tô com a mesma coisa ainda. Eu tô muito bem. Quer? Split aí, rapidão. Split aí. Quer parar de blindada? É, eu não. Eu tenho quatro já. Sobe a montanha aqui. Eles já passaram. Vai tirar de algum lugar? Sobe aqui, ó. Vai amarrar essas árvores aqui. Arma essa pedra. Tô ali na frente. Vou ficar boa agora. Tem cara acima da montanha. Vê esse aqui comigo. O cara que ainda tava afetando a cara no trilho, velho. Tô com a armadeira. Quatro, cinco, um. Acho que tem metal sobrando nesses boot aí também. Ó. Tô indo na frente aqui. Talvez dá pra fazer rampa aqui, viado. Que é na cabeça. Vem aqui. Passa champanhe. Ele saiu, ele saiu. Vai subir aqui, ó. Tá indo. Dá pra renovar, viu? Vou renovar. Agora vai. O cara parar de embaixo, tá ganhando lá. É só da montanha. Eles passaram por baixo da ponte, não compensa. Por baixo da ponte, não compensa. Caramba, esse cara embaixo tá ganhando. Para aqui? É. É só um gordo. Um gordo aqui. Criado. Tô. 186, 5, 1. 400, 500, 1. Calma. Eu acho que tem cara à costa. Não sei quem o cara tirou. Será que não dá pra reformar aquilo ali, ó? Não. Vamos ficar suave. Não? Vou tirar aquela mão aí. Ah, não. Ó os caras aqui. Dá pra dar dois, três. Ó os caras aqui. Tem AI. Um, dois, três. Chegou. Nada. Criado. Nossa medalha ali, não? Não. A medalha eu acho que tá em cima da montanha. Segurando champanhe. Sabe. Good, dá pra subir a montanha. Mas... Reformar. Reformar na dead. Vai, 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 vai. Para. Dei 13. 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 Tá pra evitar a force. Confia, confia, vem. Ficou, foi? Sim, sim. Jesus amado. É uma parede aqui. Ficou de boa. Eu tô em cima suave. Tá de boa. Nossa. Boa festa. Ele tomou. Tomou o rosa. Ah, mas eles estão lá em cima. Tá muito em cima, tá muito em cima. Não, 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 não. Tá de boa. Dá pra descer pro fulor e formar as pedras, ó. Vou mostrar champanhe. Acho que ele nem sabe esse pá. Calma, calma. Eu não tô aí não, tá? Eu vou vim aqui pra trás. Tá, eu tô farmando aqui. Ué, tem cara aqui em cima, ó. Porra. Quebraram tudo aqui já. Vou ficar 5, 5, 5, tá? Eu não vou conseguir ficar com a madeira, não. Ah, não vou ficar com a metal, na real. Nossa, madeira ruim aqui, velho. Ah, o cara vai me ver. Ah, o cara me tirou, tá? Eu de cima. Ele sabe de nós, do raio. Vem pra cá. Nem vou reformar as pedras, não vai dar. 3,5, 3,5, 1. 37, 3,5, 1. Passa champanhe. Pera. Depois fica esperto aqui. Ah, dá pra mim aqui. Vou reformar essas madeiras aqui. Reformar essas madeiras. Vou quebrar, cuzão. Pulou, pulou. Nossa, cuzão. Quebrou todas. Passa champanhe. Vem, mandei mal. Passa, passa. Vamos usar o malminho ali pra esquerda, tá? Vem. Tá. Usa. Escorrega. Vamos reformar agora. Olhando pras costas. Dá pra reformar aqui, rapidão. Na champanhe, vem. Não, não. Reforma rapidão. Tá. Eu consigo ficar na montanha olhando aí? Sigo. Agora a costa, minha costa. Tem dois nas minhas costas. Em cima da montanha, um atrás de mim aqui, ó. Mete tirando. Vem aqui, ó. Trinta na... Na... Ah, tá parado em box aqui os caras. Cuidado. Passa champanhe aqui. Vai ter fardzinha neles aqui, viu? Não, não, não. Tá chegando mais caras. Vem aqui. Bora. Usa uma. Usa aí. Mano, reforma essas madeiras. Vai. Quebrei a pedra, velho. Eles tão olhando pra cá. Quebrei. Consegue só reformar, viado? Eu fico te dando cover. Consigo, não. Não, deixa eu reformar. Pega, pega, pega. Não, não. Relaxa, relaxa. Fica dando cover você. Você tá de mira aí. Aqui, ó. Nome é reta. Veinte e seis. Beleza. Meio oito. Você, só você. Cinco, cinco, um. Os caras na sua direita aí. Ó. Na sua direita, na sua direita. Vinte e cinco de um. Ali tá safe. Não tá safe, não tá safe ali, ó. Vamos aqui, ó. Vinte e seis. Na vida. Na vida dos dois, na vida dos dois. Ele subiu aqui, ó. Aqui, ó. Matei. Pega, pega, pega. Seu cara aí embaixo, cara. Ó o site, ó o site. Pega aí, foi Splash. Passa o champanhe. Frutinha, frutinha, vou passar a frutinha, calma. Não, calma. Passa o champanhe logo. Não, não, não precisa, não precisa. Do lado aqui, ó. Matei. Boa. Cadê, cadê? Norte game mini tá aí, vou levar champanhe. Champanhe, Gordo e Splash. Champanhe, Gordo e Kit. Vem aqui. Cinco, 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 tá? Vem aqui. Cinco, cinco, cinco. Abra aqui comigo. Eu só passo correndo. Pega lá. Pega lá, pega lá. Vai pegar os metal? Não, não. Nada em cima. Vai pegar, viável. Vai lá pegar. Tampa aí. Ah, não. Ah, marca a safe. Vou pegar aqui os metros também. Cara em cima, cara em cima. 253. 253 numa eco. Será aturado na vida? Tô quebrando o chão dele. Passa o champanhe comigo. Usa o champanhe? Ahn, calma. É, vamos usar o minho agora. Vem. Tô com de vida, tô com de vida. Eu tô morto, tô morto. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai da bom, vai da bom. Calma. Só joga. Usa o minho? Vai. Baixa a box, Edu. Baixa a box, Edu. Tem muito cara aqui, velho. Vou passar gordo. O cara tá morto aí. Tem corpo aqui, tá? Tem corpo aqui. Pulando, pulando. Dei 20. Tem parede? Por que? Por que? Por que? Viado, sai daqui, sai daqui. Vou sair. Vem pra cá. Vem pra cá. Atrás. Boa. Vem. Passa o champanhe. Vai sair. Vamos sair daqui, viado. Para de fazer play, para de fazer play. Vem comigo. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Vamos ter que fazer aqui. Desce, desce. Vem, vem. Tem parede blindada? Lark? Não, tenho, tenho. Passa o champanhe, passa o champanhe. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Tenho 5, 3, 4. Bora, bora. 5, 5, 3. Vem comigo, vem comigo. Você? Vem. Tá caindo o raio. Não, não, não. Vem, vem. Pulou lá, pulou. Vem, vem. Seu mal tá atirando sozinho. Saindo. Passando o gordo. Em baixo, em baixo vai querer fazer play, tá? Dropei, dropei, vem aqui. Vamos nascer aqui já. Um kit, dropei? Não, não. Vou ganhar mais espaço. Vem, tá correndo o pé. Correndo o pé, fecha atrás. Uba, uba. Temete cega. Tá com o material. Aqui comigo, comigo, comigo. A direita. Volta. Passa o champanhe, passa o champanhe. Volta. 5, 1, 5. 3, 0, 0, praticamente. Abora, vem comigo, vem comigo. Zero, zero. Zero, zero. Zero, zero. Em cima aqui, ó. Ele vai querer estar baixo. Agora pulou. Lá atrás, lá atrás, ali ó. Caraca, pessoal. Passa o gordo, passa o gordo. Tem um 2, 0, praticamente. Só tá junto comigo, tá? Tá, tá, tá. Vem. Não, não. Vem comigo. Tá indo. Vem. Ela tentou editar. As bolsas baixas do cara, eu acho. Sabe? Você. Não. Aqui, minha frente, minha frente, minha frente, minha frente. Vai, daí. Next. É, o corpo sai. Deixa eu pegar. Segurando pela em cima. Segurando pela em cima. Pega, pega tudo. Vem. Vem comigo. Tem um gordo pra você. Em cima, em cima. Passei. Fazendo play atrás ainda. Vamos passar. Passa, passa. Tarpa você. Tem hard? Tem hard? Vai tarpando. Tarpa aqui, tarpa aqui. Sim, sim. Vai, vai, vai. Então, vai, então. Bora cair lá na frente? Vai, vai, vai. Tô contigo. Tem 100. Tem que pular nesse cara aqui. Tem 100. Mataram, mataram ele. Matei. Do lado, do lado. É o outro duplo. Matei. Um dividido, um dividido. Matei. Tô com um, tô com um. Tô tarpando, viado. Vou pegar os meds. Perfeito. Vai lá. Vai, tá exprimando aqui, Black. Espera, espera. Vai ter que descer. Não, vai ter que descer. Não. Tá, tá, boa. Só para a esquerda. Anda junto comigo, tá? Não faz play. Não faz play. Anda junto comigo. Vem. Vem. Pulou aqui. Vem, vem. Você. Esperamos o cara do look. Comigo, 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 comigo. É box. Matei. Meu Deus do céu, seu farofa. Vem comigo. Calma. Dá champanhe? Só vida. Preciso semi-healing, tá? Deixa das botas. Cara em cima de nós, tá? Nesse chão aí. Calma, recarregando. Do lado, do lado. Tô vendo, tô vendo. Partiu nele. Botei parte de blindada. Pega o baio, pega o baio. Zero match, zero match, zero match. Peguei, peguei. Vou pegar os match dele e vou te dropar, tá? Vou dropar pro match pra você. Match, match para de blindada. Calma. Para de blindada em cima. Eu tenho kit e tenho... Tem kit também, mas eu acho que ele não consegue segurar tudo. Calma, calma, calma. Caiu, caiu. Dei 20 nele. Tenho... Eu não vou? Vou pegar o loot. Pegar o loot. Obrigado, vou subir, vou subir. Só você, só você. Morri, morri. Tem baia e tem kit. Baia e kit. Marca. Tá dropado, marcado. Tem cara batendo splash lá. Tá indo pro loot, sepa. Meu Deus do céu, viado. Eu sou muito bom, viado. Puta que pariu, véi. Puta que pariu, véi. Viado, olha lá, olha lá, olha lá. Viado, olha o que eu fiz com o cara, viado. Faço o bagulho direitinho. Faço o bagulho direitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL